Bom, hoje é dia 8 de outubro e é comemorado em todo o Brasil o dia do nordestino. E aqui em Cacoal, um camarada que representa bem os nordestinos é o Flávio, né? O Flávio, ele é potiguar, nasceu no Rio Grande do Norte. E nós vamos falar, conversar um pouco com ele sobre a cultura nordestina, sobre o nordestino no Brasil. Você veio em que tempo pra cá, em que ano você veio pra cá pro norte? Bom, eu venho aqui pra o estado de Rondônia já desde 2005, né? Eu vendi a rede na rua, ambulante, como veio dos meus pais. A gente começou no ramo de ambulante há muito tempo atrás. Coisa de nordestino, né? Coisa de nordestino, sair de casa pra buscar o pão de cada dia fora, né? Então a gente já conhecia Rondônia desde 2005, aí eu resolvi parar dois anos e meio. Vim, fiquei aqui em Cacoal e montei meu comércio aqui. Você foi direto pra Cacoal, Flávio? Foi, eu vim direto pra Cacoal. Eu e minha mulher, né? Minha mulher atual. A gente tá aqui trabalhando e continuou vendendo na rua e depois resolvemos instalar a loja, a Casa Nordeste. Então, o Flávio, que é chará do nosso cinegrafista Flávio, ele montou aqui a Casa Nordeste, né? Que é aqui trazendo a cultura do nordestino aqui pra Cacoal. E ele vai mostrar um pouquinho dessa cultura. Mostra pra gente aqui o que é a cara do nordestino, Flávio. A cara do nordestino, primeiro, é esse chapéu que eu tô usando aqui, né? É o chapéu do Luiz Gonzaga, o chapéu de vaqueiro. A gente tem aqui várias opções de chapéu aqui na loja. Tá? Vamos lá. O chapéu... Aqui nós tem toalha, tem rede, tem manta. Que é o chapéu do Luiz Gonzaga. Chapéu de nordestino, chapéu de vaqueiro. Esse chapéuzinho aqui, a gente usa ele pra várias ocasiões. Saiu da loja, estamos usando o chapéu. Tem a sandália também, né? Tem a sandália que chama as currulepas. É a sandália currulepa lá do Nordeste. Isso aqui é feito em Caicó, no Rio Grande do Norte. Tem um chinelinho de dedo, tem a sandália mais social. E tem a sandália pra mulher também, né? Apanhou muito dessas sandáliadas, o Flávio? Rapaz, meu avô me batia com uma sandália dessa daí. Nossa Senhora, quando ele levantava a sandália, a gente já tava mijando. É sério mesmo. Não é fácil não, hein? É fácil não, rapaz. Tem muita saudade lá. Já faz dois anos e meio que a gente tá morando aqui na cidade. E tem coisas também mais modernas, né? Tem, tem um bonelzinho, os bonelzinhos de couro, né? Esses bonéus aqui, a galera mais jovem gosta muito de usar esses bonéus. A gente vende bastante esses bonéus aqui. Beleza. Olha, e tem um aqui também, ó, esse aqui. Esse aqui, lembra a Juliette lá do BBB, né? Aquele boné mais ajeitado, que o Dominguinho lá do Carra Sofona usava um desse aqui. É verdade. Esse chapéuzinho de couro a gente vende bem aqui. Isso, muito bom. Esse aqui é uma maneira bastante singular pra você relembrar a cultura, né? Reviver a cultura do Nordeste. E atrás de você também tem algo que é a cara do Nordeste. Ah, tem outro produto que é a cara do Nordeste, né? Tem uma rede, não pode faltar. Chega na cara do Nordeste, nos Alpendres, tem cinco, seis redes armadas. Inclusive eu, até hoje, durmo de rede. Toda noite eu durmo numa rede. Eu tenho rede que faz há oito anos que me acompanha, né? E como é que faz pra brincar de noite com a comadre? Um rapaz, uma rede dessa aqui é aquela que entra dois mocotóis e sai três no outro dia. Até pra menina a gente é bom, viu? É que você indica, né? Indico. Uma rede muito boa pra brincar com a mulher, pra fazer menino numa rede, é muito bom. Beleza. Agora vai mostrar também comida, coisas assim, típicas, né? Comida a gente não tem muito não, mas tem alguma coisa aqui. Que é bem típico, né? Bem típico do Nordeste. A rapadura, rapadura de cana-de-açúcar, a rapadura de mamão, tá? Aqui. Também a gente não deixa, nunca faltar, é a pinga, a pinga do Nordeste. Essa aqui é a original. Uma lapada dessa, hein? Aí uma lapada quando for tomar um banho, hein? Se tomar um banho você toma uma. E a tradicional manteiga de garrafa, a manteiga da terra, minha gente. Esse produto aqui é maravilhoso. Original, né? Original, essa manteiga é da região de Caicó, no Rio Grande do Norte. A manteiga da terra, amarelinha, pura. Aqui você substitui margarina, óleo de comida e banho de porco. Você frita ovo, faz pipoca, passa numa carne quando for assar. É um produto maravilhoso. Tem gente que passa até no cabelo. Até no cabelo, é tão boa que até no cabelo se passa. É verdade. Pois é, Flávio. A gente veio aqui rapidamente, na Casa Nordestina, aqui em Cacoal, falar com o nosso amigo Flávio, né? Para homenagear os nordestinos que estão aqui em Cacoal, em todo o Brasil, na região norte. Povo trabalhador, né? E que ajudou a construir o Brasil e ajuda a construir até hoje, a desenvolver o Brasil todo, né, Flávio? É um orgulho para mim ser nordestino e representar de alguma maneira a nossa região. Eu me sinto orgulhoso de ser nordestino e carregar essa bandeira. Estamos aí, na Casa Nordeste, na Avenida 7 de Setembro, precisando, estamos aqui. Vejo até que meu amigo ficou emocionado, né? Porque corre sobre ele, não só ele é nordestino, corre sobre ele, sobre suas veias, o sangue nordestino, povo trabalhador, honrado, né? Que é onde chega, a gente já conhece logo. Aquele é nordestino, não só pelo sotaque, mas pela cultura, né? Vejo a emoção aqui nos olhos do nosso amigo Flávio. Realmente, eu que sou filho de nordestino, filho de baiano, me orgulho muito de ter o sangue nordestino passando pelas veias e um povo trabalhador, como eu falei, que ajudou a construir o Brasil e hoje também ajuda no desenvolvimento do estado de Rondônia e todo o território brasileiro. Parabéns para todos os nordestinos de Cacoal, de Rondônia e de todo o Brasil pelo seu dia. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix.